Agora é o seguinte, a Defesa Civil alertou também para a sequência de chuvas aqui no estado. Luciano Rosetti já está por aqui. Há previsão de que as chuvas aumentem ainda mais amanhã, Luciano? É isso mesmo? Bem-vindo, boa tarde. Pois é, minha amiga, exatamente isso. Boa tarde para você, para o amigo, para a amiga do TN que nos acompanha. A Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, eles deram uma coletiva de imprensa agora há pouco e divulgaram um mapa que chama bastante atenção. A gente vai exibir primeiro o mapa referente a amanhã, dia 2 de dezembro, sexta-feira. Então vamos ver aí o mapa de amanhã, que a gente vê que esse mapa está predominantemente em duas cores, praticamente roxo e vermelho. Tem amarelo também, mas é mais para a região sul do estado. Mas predominantemente, o mapa do Espírito Santo, o mapa de chuva para amanhã, está predominantemente em vermelho e roxo. Sendo roxo, claro, a cor mais grave, a cor que representa chuvas mais fortes, mais intensas. E choveu bastante também de ontem para hoje. O município mais afetado foi o de Fundão, com 209 milímetros. Em segundo lugar, a Vanessinha mostrou, estava lá em Viana, mostrou a chuva que caiu. De ontem para hoje, nessa madrugada, choveu 170 milímetros em Viana. Em terceiro lugar, vem Santa Leopoldina, com 145 milímetros. E depois, Cariacica, com 123 milímetros de chuva. Cariacica também choveu bastante, foi um município muito afetado pelas chuvas que caíram nessa noite e madrugada. E agora de manhã também, porque choveu bastante agora pela manhã. E temos o mapa de hoje também para mostrar para você agora. Temos o mapa de hoje também. É um mapa mais mesclado, com cores amarela, vermelha e roxa. Só que o mapa de amanhã, sexta-feira, dia 2 de dezembro, está muito mais grave, como a gente mostrou agora há pouco. Tem muita chuva, o estado de alerta máximo em todo o Espírito Santo, por conta das fortes chuvas, pontos de deslizamento de terra e alagamentos também. Tem informações com relação às pessoas afetadas, ao número de pessoas afetadas. Eu tenho aqui o último boletim divulgado agora, às 11, pela Defesa Civil. São 735 pessoas no total afetadas pelas chuvas, 735 capixabas afetadas diretamente pelas chuvas. Sendo esses afetados, 366 desalojados e 369 desabrigados. A gente gravou uma entrevista agora há pouco com o comandante-geral, o coronel Cerqueira, do Corpo de Bombeiros, que explicou o panorama das chuvas aqui no Espírito Santo e o trabalho que o Corpo de Bombeiros tem feito. Vamos ver. Muita chuva na região de Viana, Cariacique e Santa Leopoldina, então o ponto de atenção é o principal ponto de atenção nosso hoje. Mas também nós temos ali aquela região de Fundão, de Aracruz e de Beiraçu e João Neiva. Eu diria assim uma grande vitória estendida. Nós temos essa preocupação. Amanhã a gente pensou que a gente ia ter uma desescalada, mas a metodologia aponta que não, que a gente vai ter um avanço ainda. Amanhã a quantidade de alertas aumentaram. Nós tínhamos seis alertas de nível alto. Nós temos agora nove alertas de nível alto. Nós tínhamos 26 alertas de forma geral. Um até agora são 28. Então a gente tem aí uma previsão de uma chuva grande hoje ainda e amanhã. E a gente tem aí um prazo. Cada dia que passa a gente vê que essa chuva se estende um pouco. Então a gente completa aí quase dez dias, na média de dez dias de chuva. E isso fragiliza muito as estruturas, o solo, rodovias, estruturas de casa. Pois é, preciso tomar bastante cuidado. Existe uma previsão forte de chuva ainda para amanhã, como a gente viu agora há pouco. Só repetir para você o número de pessoas afetadas pelas chuvas aqui no Espírito Santo. No total são 735 pessoas, sendo 366 desalojados e 369 desabrigados. E um alerta de atenção especial também para quem mora no entorno ali ou então na região do Rio Santa Maria. Existe o risco de quem mora ali ser afetado pelo transbordamento do Rio Santa Maria. Então quem mora nessa região tem que tomar bastante cuidado. Bruna, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Tá certo, Lu, a gente te aguarda. Daqui a pouquinho você está de volta mostrando também a situação em Vila Velha. Até mais, meu amigo. Nossas equipes estão nas ruas ao longo do Jornal da edição de hoje. A gente, claro, vai atualizando aí os transtornos, os reflexos dessa chuva que atinge o nosso estado. Tchau. 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 Tchau.